Sábado pela manhã, no espaço da Universidade, que fica anexo à Unidade de Saúde Central aqui de Pato Branco, realizou mais uma etapa do projeto Medlibras. Um dos objetivos centrais da atividade é promover a acessibilidade, inclusão e humanização nos atendimentos médicos para a comunidade surda do município. Eu não tive essa oportunidade e estou tendo a oportunidade de trabalhar com os meus alunos de uma maneira totalmente diferente. Os nossos alunos têm a oportunidade de ter Libras durante a graduação e o projeto surgiu da observação dos próprios alunos. Olha, nós gostaríamos de atender a comunidade surda de Pato Branco. E com o apoio da professora Luciana Bica, que é profissional da saúde também aqui na cidade, eu como médico voluntário, nós desenvolvemos o projeto em parceria com os alunos e estamos praticando cada vez mais a inclusão aqui no município de Pato Branco. O projeto é piloto, mas se pretende tornar definitivo no município. A ideia surgiu entre os alunos e agora é uma realidade. As principais queixas da população surda são referentes às consultas médicas, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa formação e, claro, que a gente pretende levar isso aí para o resto da vida, né? A minha intenção é trabalhar e atender os surdos no futuro. Na atividade de sábado, colhemos depoimentos de pessoas surdas que foram atendidas pelos alunos. Nos auxiliou na tradução a professora Luciana Bica, professora de Libras e orientadora do projeto. A comunidade surda precisa de acessibilidade, é muito importante o médico. O médico entender a sinalização, a comunidade surda, ela precisa estar aqui. O médico aprende a fazer tratamento, o médico nos trata. Precisa, gente, precisa muito. O surdo aqui precisa. Nós temos vários surdos. O projeto é perfeito. É muito melhor quando acontece. Esclarece as nossas dúvidas. Eles olham os detalhes da doença. A comunicação realmente acontece, flui, não tem barreira nenhuma. Agora está muito melhor. Esse projeto é muito bom. Antes da aplicação do projeto, foram realizadas formações sobre Libras na área médica. Eu faço um trabalho no Unidep já há alguns anos, na comunidade surda de Parto Branco há 10 anos, e era utopia. Eu pensei no projeto, mas eu realmente não falei. Foi uma surpresa dos acadêmicos. No final da disciplina, eles montaram a liga e agora esse projeto. É maravilhoso, né? Eu fico emocionada de ver atender, de quanto eles evoluíram. E é um projeto que surgiu dos acadêmicos. Não foi minha ideia. As consultas de rotina têm, em média, duração de uma hora. Nos últimos 10 minutos de atendimento, são para tirar dúvidas dos pacientes sobre a vacinação da Covid-19. E é um projeto que surgiu dos pacientes sobre a vacinação da Covid-19. Obrigado.